Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Na aula de hoje eu vou te mostrar como você consegue criar uma aula dinâmica com visual criativo. Para você que está construindo o seu curso online e precisa criar um produto, uma aula fantástica. Como você sai de um visual como esse, bagunçado, que não prende a atenção de ninguém, para algo criativo, que realmente consegue passar as suas ideias e prender a atenção das pessoas. Tudo isso e mais um episódio da nossa série Criando Cursos Padrão Disney. Para você que está assistindo nossa série aqui pela primeira vez, eu já falei que criar um curso qualquer um cria, mas criar um curso padrão Disney poucos fazem. Mas o que é um curso padrão Disney? Ótima pergunta! É a mesma coisa com parque de diversão. Existem diversos, milhares parques de diversão por todo o planeta. Agora, um parque de diversão igual a Disney, em que todo mundo se encanta e todo mundo quer ir lá, existe somente um? E você pode fazer a mesma coisa com o seu treinamento, com o seu curso online. E na nossa aula de hoje eu vou fazer uma análise de uma aula de uma pessoa bem grande no mercado do marketing digital. A Priscila Zillo. Ela faz aulas ao vivo no YouTube toda semana. E eu vou pegar essa aula da Priscila Zillo e deixar mais dinâmica, deixar mais atrativa visualmente e com uma narrativa que fica clara para todo mundo que está assistindo. E para a gente começar a nossa aula de hoje, eu quero mostrar um trechinho da aula dela e apontar alguns problemas. Como você está vendo aqui, a Priscila Zillo, ela não cria uma apresentação durante a aula. O que ela faz? Ela simplesmente fala e vai escrevendo ao mesmo tempo, criando esse arquivo aqui de Word. Agora, qual é o problema de fazer uma aula como essa aqui? Primeiro que falta apoio visual. Às vezes a gente está falando de persona, a gente está dando algum exemplo. E fazer isso aqui é a mesma coisa que ler um livro. Quantas vezes você já não leu algo, imaginou uma coisa e quando depois vê o filme daquilo, a tua imaginação pensou em algo completamente diferente. Então o apoio visual de uma apresentação é para justamente tendenciar os teus alunos, quem está assistindo a sua aula, a pensar da mesma forma que você. Só que quando eu deixo as informações somente em forma de texto, é muito difícil de fazer isso. E pode existir uma quebra de comunicação. Um segundo problema é que a aula também fica pouco dinâmica. E às vezes uma aula como essa aqui, que tem mais de uma hora, poderia ter menos tempo. Poderia ter 20 minutos a menos. Sabe por quê? Olha quanto tempo ela perde escrevendo o que ela está falando. Para a gente poder construir, vou até colocar aqui, para que a gente possa construir. Olha quanto tempo ela fica em silêncio. O lançamento de sucesso. Olha como demora. Agora não. E vai. Ela já poderia ter começado a falar. Tudo isso aqui poderia já estar pronto dentro de uma apresentação. Num clique, ela já começaria a falar dela. Então você soma isso 10, 15, 20, 100 vezes durante a sala ao vivo que ela está dando, acumula esse tempo, você poderia reduzir muito a tua fala. E por que isso é importante? A gente está falando de uma época em que as pessoas são muito menos pacientes. Portanto, se eu consigo ser muito mais objetivo e direto ao ponto, a chance da pessoa assistir essa aula inteira ao vivo no YouTube vai ser muito maior. E por que isso é importante para a Priscila Zilla? Porque ela vende treinamentos de marketing digital. Ou seja, se eu consigo nessa aula ao vivo do YouTube fazer com que a pessoa tenha o mínimo de transformação assistindo a minha aula inteira, é maior a chance de que ela vai comprar esse meu treinamento. Agora, se minha aula fica longa demais, eu fico perdendo muito tempo escrevendo várias vezes durante essa minha aula ao vivo, pode ser que as pessoas fiquem entediadas e saiam antes de realmente aprender alguma coisa. Você vai perder a atenção delas. Então, agora anota aí, porque eu vou te dar três passos de como você pode começar a criar uma apresentação que deixa a tua aula muito mais visual, criativa, dinâmica e consegue reter a atenção das pessoas que estão ali te assistindo. O primeiro passo é a gente criar a rota do apresentador. Você tem que ser muito experiente, muito expert no assunto e ter falado sobre ele muitas vezes para conseguir de forma natural e sem ficar se enrolando, simplesmente ligar uma câmera e sair falando. Para você conseguir ser objetivo direto ao ponto, muitas vezes o planejamento do que eu vou falar é super importante. Isso evita aquela coisa lá, sabe do ficar enchendo linguiça? Isso aqui é um exemplo de rota do apresentador. É realmente o planejamento da minha fala. E o legal de eu fazer esse planejamento é que de certa forma, enquanto eu escrevo, eu já estou praticando e eu já estou fazendo um teste. Eu consigo enxergar as palavras que eu uso, eu consigo enxergar se o exemplo está bom o suficiente e eu já começo a memorizar essa minha fala. Depois que eu crio essa rota do apresentador, eu vou para o meu segundo passo. E nesse segundo passo, eu começo a fazer um planejamento dessa apresentação, que eu chamo de criar um protótipo criativo. É um processo de eu olhar para essa rota que eu já criei e estrategicamente começar a dividir dentro dos slides o que eu vou falar em cada parte da minha apresentação, também definindo as chamadas principais. Então vamos fazer um exercício? Vamos olhar para a aula da Priscila Zillo e começar a fazer esse planejamento junto comigo? Então eu vou trazer aqui os cinco pilares do lançamento de sucesso, lembrando que essa é uma visão pessoal minha, tá? Então vamos lá. Primeiro pilar para a gente poder construir, vou até colocar aqui, para que a gente possa construir... Ótimo, a gente vai começar com esse primeiro slide. Então o slide número um vai ser os cinco pilares do lançamento de sucesso, é como se fosse a capa da minha apresentação. Vamos continuar aqui. Pilar um. O primeiro pilar é o desenho da persona. Isso aqui já poderia ter aparecido o slide. Gente, não tem nada pior do que especialista e lançador que não entendem a sua pessoa, que não entendem a sua própria audiência, que não fazem a menor ideia do que vão vender e começam a investigar dentro do coração do especialista, dentro da mente do especialista, dentro do universo das vontades do especialista, o que é que vai ser vendido para a audiência. Essa é uma frase, uma explicação bem importante e deveria estar no slide também. Então a gente tem uma capa, que são ali os cinco pilares do lançamento de sucesso, e agora a gente vai pensar no nosso segundo slide. E pode ter essa introdução do pilar um e depois essa frase importante. Portanto, no meu slide dois, eu coloco ali como se fosse o título. Primeiro pilar, o desenho da persona, e depois essa frase que resume a ideia que ela está passando. Não existe nada pior do que alguém tenta vender algo para quem não conhece. E com esses slides prontos, ela não ia perder tanto tempo escrevendo o que ela está falando. Ela iria direto para o assunto. A gente precisa entender que as pessoas compram aquilo que elas querem comprar. Anota isso aí pela milésima vez. Ela falou, anota isso aí. Então, planejando é uma frase muito importante, que eu acredito que deveria estar sozinha dentro só de um slide, para dar foco para a audiência. Então no meu planejamento vem aqui o slide três com essa frase. As pessoas compram somente aquilo que elas querem comprar. Você precisa compreender quais são os desejos do seu cliente ideal. Então vamos lá. Quem é a persona? Porque existe uma confusão muito grande. Quem é a persona? De novo, escrevendo. Já poderia estar pronto. Quem é a persona, gente? A persona é o cliente ideal. Mais uma informação que poderia já estar pronta dentro de um slide. E eu criaria um quarto slide com essa frase. Quem é a persona? A persona é o cliente ideal. Claro que aqui a gente está fazendo uma análise da aula que ela já deu. Mas o ideal seria eu ter o planejamento do que eu vou falar e depois pensar como eu faço essa quebra dos slides para realmente contar uma história para a minha audiência, contar essa história para os meus alunos. E no final, a gente fica com um planejamento mais ou menos como esse aqui, em que eu simplesmente estou pensando qual é o texto e quais são as imagens que vão aparecer dentro desses meus slides. E eu quero que você entenda que esse planejamento aqui não é para você. Para você ler as informações que estão ali dentro. É para as pessoas que estão assistindo o teu curso entenderem melhor tudo o que você está falando. Para que isso fique mais processual, para que fique mais didático. E dessa forma, eles prestam atenção em você, vão conseguir ter resultado e teu método, teu curso está validado e as pessoas vão ter desejo para aprender junto com você. E uma vez que a gente fez esse planejamento, aí sim vem o terceiro passo. E o terceiro passo é simplesmente, nesse ponto, criar uma apresentação que traduz a tua fala, traduz de forma visual. E a partir do nosso planejamento, o resultado final fica mais ou menos assim. O slide 1, 5 pilares do lançamento. Visualmente, slide 1, os 5 pilares do lançamento. E como ela fala com o público mais jovem, o público ali que está na faixa dos 25 até os 35 anos, eu tentei usar imagens que representem isso. cores que representam a tecnologia do mercado digital, mas também se conectam com essa ideia da Priscila Zillo de ser uma mulher mais moderna. As formas mais arredondadas, que também lembram mais essa ideia do feminino. E aí a gente vem para o slide 2, do desenho da persona, traduzo visualmente da mesma forma. Do primeiro pilar, estudo a persona e a frase importante. Logo depois, slide 3, as pessoas compram somente aquilo que elas querem comprar. Coloca essa frase aqui, as pessoas compram somente aquilo que querem comprar. Próximo slide, slide 4, quem é a persona? A persona é o cliente ideal. Traduzo de forma visual, a persona é seu cliente ideal. Slide 5, o passo 1, entender quem é seu público-alvo, o público-alvo do seu produto. Está aqui, o passo 1, entender quem é o público-alvo do seu produto. Aí a gente vai para o slide 6. E aqui eu planejei, de certa forma, imagens e palavras. Supermercado com a imagem, mais pessoas, a imagem de pessoas. Emagrecimento, que é o que ela fala dentro da aula dela. Então eu traduzi isso de forma visual. Primeiro passo, supermercado e quem é meu público-alvo. Curso de emagrecimento, quem é meu público-alvo. Eu usei essas imagens para realmente lembrar essa ideia de tecnologia, de aplicativo, já que ela fala do mercado digital. E por fim, meu slide 7, em que ela começa a falar do público. Por exemplo, mulheres de 30 a 50 anos ainda não conhecem o método de emagrecimento X. E aqui eu criei um slide que representa o exemplo que ela acabou de falar, de mulheres de 30 a 50 anos que não conhecem o método de emagrecimento. E com essa apresentação pronta, é só utilizar ela durante a minha aula. Agora, vamos ver como ficaria a aula da Priscila Zillo com essa apresentação. Para ficar um pouco mais dinâmico, eu vou colocar no modo acelerado. Mas o grande objetivo aqui é comparar a fala dela com o que está aparecendo na tela e você vai me dizer se ficou melhor ou não. Eu vou trazer aqui os cinco pilares do lançamento de sucesso. Lembrando que essa é uma visão pessoal minha, tá? Então vamos lá. Primeiro pilar para a gente poder construir o lançamento de sucesso. Pilar 1. O primeiro pilar é o desenho da persona. Não tem nada pior do que especialista e lançador que não entendem a sua persona. Que não entendem a sua própria audiência. Que não fazem a menor ideia do que vão vender e começam a investigar dentro do coração do especialista, dentro da mente do especialista, dentro do universo das vontades do especialista, o que é que vai ser vendido para a audiência. A gente precisa entender que as pessoas compram aquilo que elas querem comprar. Elas não vão comprar só por necessidade, a não ser que seja um risco de morte, a não ser que seja algo profundamente necessário. Mas, via de regra, as pessoas só colocam a mão no bolso e tiram dinheiro para dar para outra pessoa quando elas realmente querem aquilo que elas vão comprar. Você precisa compreender quais são os desejos do seu cliente ideal. Então vamos lá. Quem é a persona, gente? É o seu cliente ideal. Quando você fecha os olhos e pensa, nossa, quem seria a pessoa para quem eu realmente quero vender aquilo que eu vou vender, o meu produto ou o meu serviço? Essa é a sua persona. Normalmente, a gente dá nome fictício para a persona. A gente pensa quais são, a gente procura investigar quais são os desejos inconscientes até dessa persona. Então desenhar a persona é um exercício abstrato e é por isso que muitas pessoas têm dificuldade. O primeiro passo para você começar a desenhar a sua persona é entender quem é o público-alvo da marca do produto. Quem é o meu público-alvo? Aí sim, quando a gente fala de público-alvo, a gente fala de um conjunto de pessoas. Por exemplo, se eu vou abrir um supermercado, veja, eu tenho um grupo enorme de pessoas que poderiam se beneficiar dos meus produtos, dos produtos que eu vou vender lá. Quando eu penso, por exemplo, num produto, um infoproduto de emagrecimento, quem são as muitas pessoas que poderiam ser beneficiadas, que poderiam ser interessadas naquilo que eu tenho a vender? Então começa a entender quem é a sua persona, como? Você começa a investigar qual é o público-alvo que poderia ser beneficiado pela transformação do seu produto causa, que ele gera. E por isso que quando a gente fala de público-alvo comum, é falar mulheres de tanto a tantos anos, que ainda não conhecem um método de emagrecimento assim, assim, assado, que estão insatisfeitas com o próprio corpo. E aí, criativos, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula com essa transformação. Você teria mais vontade de assistir? Ficaria mais tempo prestando atenção nela? E claro, que a dinâmica ficaria bem diferente, porque ela não perderia tanto tempo escrevendo. Mas eu só quis mostrar um exemplo de como, muitas vezes, deixar a tua aula mais visual e processual faz toda a diferença no processo de aprendizado e no resultado que os alunos têm. Porque todo esse planejamento foi realmente com esse objetivo de prender a atenção da minha audiência, de fazer com que eles assistam e terminem o meu curso para que, dessa forma, eles tenham mais resultado. E com mais resultado, você vai ter pessoas validando o seu método através de depoimentos, indicando o seu trabalho. E é dessa forma que a gente consegue vender mais, dessa forma que a gente consegue crescer. Não adianta vender um produto ruim que não traz resultado, porque só vende uma vez. Sem contar que as pessoas podem falar mal. Ah, eu não aprendi nada. Nossa, isso aqui entrou para o ouvido e saiu pelo outro. E principalmente no caso da Zilo, ninguém mais volta ali no YouTube para assistir o que ela está falando. Ela tem resultado? Sim, claro que ela tem resultado. Mas ela poderia ter resultados melhores ainda. E para você que está começando, você não pode perder o jogo logo no início. Para quem ainda está no estágio embrionário e está dando o primeiro passo, começar da forma certa, ainda mais no mercado que tem muita competição, que tem várias pessoas que falam do mesmo assunto que você fala, começar dessa maneira é uma garantia de que você está dando o primeiro passo para o sucesso desse teu curso, desse teu treinamento. E se você quer que eu pegue na sua mão e te ajude a tirar do papel esse projeto, criando um curso padrão Disney, você pode fazer parte hoje da nossa mentoria de criação de cursos e treinamentos, a Fórmula dos Cursos Fantásticos. Nessa mentoria, eu vou te dar um plano de ação e todo o direcionamento que eu mesmo utilizo aqui dentro da Fantástica Fábrica, que faz com que a gente seja a maior empresa que dá treinamentos de apresentação no Brasil inteiro. Eu também comecei sozinho. Eu também comecei sem uma estrutura enorme. Mas existe sim uma forma simples e prática de você criar um curso, um treinamento profissional, sem ter um alto investimento. Eu vou te ensinar todos os passos que eu utilizei no começo da minha empresa para que dessa forma você evolua rapidamente e chegue a ter um tamanho também igual a da Fantástica Fábrica Criativa. Para saber mais sobre a nossa mentoria, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu essa aula de hoje, não esquece de deixar seu like e de assinar o canal para saber quando a gente tem conteúdo novo aqui na Fantástica Fábrica. E como sempre, obrigado por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho